Nós estamos recebendo aqui no Abrindo o Verbo o vereador Marquinhos. Fechadas as urnas na cidade de São Luís após a votação do último dia 6, o Tribunal Regional do Maranhão apontou que 18 dos 31 vereadores atuais da capital maranhense foram reeleitos. Outros 13 novos parlamentares assumirão os mandatos a partir do ano de 2025. E o vereador Marquinhos teve uma votação expressiva, muito boa, 12.200 votos. Primeiro dizer da minha satisfação em recebê-lo aqui e tê-lo no Abrindo o Verbo da Mirante News. Vereador Marquinhos, boa tarde. Boa tarde os ouvintes aí da nossa querida rádio Mirante News e quero aqui cumprimentar os apresentadores aqui desse programa, Abrindo o Verbo, o Jurace Filho, o Alice, Brito e todos os nossos amigos aí que nos ouvem através aqui das ondas da Mirante, nos quatro cantos desse estado, da Grandilha, que eu sei que tem uma audiência muito boa. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos permite de estarmos aqui nesse momento, interagindo, conversando. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui também. Vereador Marquinhos, eu sei que o senhor já tem uma experiência na política, pelas andanças que vejo o senhor ter, mas eu queria saber se no seu projeto de reeleição, de conquistar um novo mandato otorgado pelo povo, o senhor fez essa projeção acima de 10, 12 mil votos? O senhor tinha essa projeção? Eu trabalhei o máximo que eu pude. Eu tenho, na verdade, um trabalho muito grande dentro da cidade de São Luís, em alguns bairros, dentro de algumas regiões, a exemplo da área da Quebacanga, a exemplo da região do Turu, onde eu moro, ali na Diviné, Luizão, Saimar. E a gente tem um trabalho, nosso trabalho não para. A eleição é um dia só, durante os quatro anos, mas o nosso trabalho a gente não para. É todo o tempo trabalhando, lutando. E esse trabalho, ele nos dá a confiança de que a gente tinha a condição de passar dos 10 mil votos. E eu acreditava que a gente passava dos 10 mil votos. O senhor trabalhou dentro dessa margem, essa meta? A nossa meta era de 12 a 15 mil votos. Era essa que era a nossa meta. Agora, é interessante dizer, porque política se fala muito, se conversa muito, e o diálogo faz parte da política, diga-se de passagem. O senhor sempre foi um crítico à administração do prefeito reeleito, Eduardo Breit. Alguns pontos da gestão do... Na verdade, não era nem a gestão do Eduardo. Era ele mesmo? Alguns comportamentos do Eduardo. O senhor criticou bastante o prefeito que se reelegeu. O comportamento dele, não a gestão em si, mas o... E ele teve acima de 70%. E nas rodas de conversa política, jornalistas estão sempre ali, ouvindo, e disseram, olha, aqueles que bateram tanto no braide vão ficar pelo meio do caminho. Alguns ficaram. Mas não, o senhor aumentou a votação em relação à última eleição. Eu aumentei, Juracy, porque eu foquei muito no meu trabalho. Eu nunca briguei com o braide por questões políticas pessoais. Nada pessoal? Nada pessoal, pulpo. Eu sempre digo para as pessoas que eu não sou doido. Eu não rasgo o César de 200 reais. Eu não jogo pedra na lua. Eu sou uma pessoa que tem um cabeça. Eu penso, eu estudo a cidade, a gente analisa o comportamento. Reconheço o potencial do braide enquanto gestor. A gente tem essa noção, de fato, o Eduardo realmente tem feito um trabalho que é notório. A gente reconhece, eu particularmente reconheço. O que me fez, de fato, abrir uma linha de enfrentamento do Eduardo Braide, isso não é segredo para a classe política do Maranhão e para quem conhece a política, é a palavra de algumas questões que o Eduardo, não só comigo, mas com muitas outras pessoas, deixou a palavra pelo meio do caminho. Eu me lembro que no segundo turno da eleição agora, que ainda não acabou, eu fui apoiar ele e dentro desse diálogo a gente combinou algumas ações lá dentro da região para manter o nosso projeto, o nosso núcleo de saúde. E no meio do caminho, essas questões, elas não foram se materializando. Não foram cumpridas. Não foram cumpridas. Então, isso me chateou muito, porque o homem, para mim, pode ser o que for, Joracir. Para mim, ele pode ser o que for na vida. Se ele não tiver palavra, para mim, o brilho já vai embora. Então, o Eduardo, enquanto gestor, eu tiro o chapéu, reconheço. O cara tem realmente se esforçado, focado. Agora, em alguns pontos de palavra, de compromissos, e aí, quando eu falo isso, eu não estou falando nada pessoal. Nunca pedi nada para a Brade, para mim. Nunca fui na porta da prefeitura e pedi nada para mim. Nunca, e Deus nunca vai deixar eu ir. Porque eu sempre pedi a ele, foi para benefícios para a cidade, melhorias, entendeu? Lá, atender o nosso núcleo de saúde, que a gente tem lá um projeto importante, que atende hoje aproximadamente de 4 a 5 mil pessoas por mês. E a área da saúde, você sabe, que é uma área muito prioritária. Saúde é uma coisa importante na vida do ser humano. Se o cara não tiver saúde, ele não tem força para nada. Ele não tem psicológico, ele não tem ânimo, não tem como trabalhar para sobreviver. E a saúde é uma das questões que eu, particularmente, defendo muito. brigo, luto, e isso me fez entrar numa linha de coalizão, de desentendimento com o Brade, a partir do momento que ele começou a botar dificuldade no sentido de manter a estrutura nossa lá funcionando. Mas isso já passou, graças a Deus, Deus é fiel. Está superado? Está superado, Deus abriu outras portas, Deus usou o governador Brandão para nos ajudar, e a gente tem mantido o serviço lá, tem atendido a população. E Deus abençoou o Brade, se reelegeu. É prefeito de São Luís, com 70% dos votos. E também me abençoou, porque Deus conhece o meu coração, sabe da minha essência, da minha natureza, sabe da minha índole, que o meu desejo dentro do meu coração é servir as pessoas e ajudar. E, graças a Deus, Deus nos deu uma votação bem considerada dentro da cidade. O senhor está terminando uma legislatura que se encerra em 31 de dezembro, mas o olhar é para o Parabrisa, né? Já a partir do ano que vem o senhor começa uma nova legislatura, reeleito que foi, com uma votação espetacular de 12.200 votos. O que vai ser prioridade nesse novo mandato como vereador aqui em São Luís, para o senhor vereador Matias? Vou continuar focado na saúde, porque eu sei o que é não ter um plano de saúde. Eu sei o que é você não ter um plano de saúde. Eu sei o que é você morar num bairro, humilde, pobre, às vezes que não tem nenhum dinheiro para pagar conta de energia. Você, às vezes, fica apreensivo quando chega ali próximo do vencimento e você olha para um lado para o outro, você não tem dinheiro para pagar conta de energia, imagina para pagar um exame, para pagar um remédio, para ir para uma consulta particular, você é doente. Então, eu vou continuar focado, muito focado mesmo na área da saúde, que é uma área que a gente, que eu entendo que é muito importante para a vida da gente, para o trabalhador, para a pessoa humilde, o cidadão lá da periferia, lá da periferia da nossa cidade. Um outro ponto é a educação, que a gente sabe que a educação é um instrumento importante para se construir uma cidade, um estado, um país desenvolvido, mais justo, a educação. Eu falo a educação de verdade, não essa educação chula que tem por aí, ideológica. Eu falo a educação mesmo de verdade. E também geração de emprego e renda. A gente está em uma cidade imensa, uma cidade, uma capital, uma metrópole, São Luís tem para mais de um milhão de habitantes. Graças a Deus, o governador está negociando agora para vir uma empresa importante agora aqui para o nosso, aqui para a Bacabeira, aqui próximo, que isso também vai ajudar São Luís. Eu acho que a área está aqui bacana, aquela região do porto ali, nossa, a área industrial. Eu acho que o governo, a prefeitura tem que ver com o olhar mais clínico para direcionar mecanismo para gerar emprego e renda para a cidade de São Luís, porque emprego é um negócio que é importante, porque se você for em outras cidades, em Goiânia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em muitas cidades fora, você vai encontrar muitos maranhenses, pessoas daqui, nossa, gente que às vezes do bairro da gente, amigos que... Que tu pergunta, às vezes tu para, cadê fulano? Ah, fulano foi embora, arrumou um emprego lá fora, aí deixa a família sozinha aqui, deixa a mulher, deixa os irmãos, mãe, enfim, por quê? Porque não tem emprego e a gente sabe que nossa cidade é uma cidade que tem condições de gerar emprego. Temos um porto grande, uma cidade de litorânea, que tem praias, tem um centro histórico, é uma cidade que tem um potencial muito grande, muito grande. Eu acho que tem que, de fato, criarmos condições, ferramentas, para fomentar a geração de emprego e renda para a população da nossa cidade. Vereador Marquinhos, para 2025 a gente pode esperar, pelo que o senhor está falando aí, superou o problema com o BRAD, pode esperar na Câmara Municipal de São Luís, vereador Marquinhos, paz e amor? Com certeza, com certeza. Eu vou fazer meu trabalho independente, não tenho nenhum problema pessoal com o BRAD, acabei de falar para você, não tenho nenhum problema pessoal com ele. O meu problema que a gente, de fato, teve foi em virtude da palavra dele lá com relação aos compromissos que ele assumiu e aí no meio do caminho ele foi deixando de mão e não foi só comigo, mas com muita gente. E eu já larguei isso de mão, para mim não altera mais, porque... Mas o senhor não vai deixar de cobrar não, né? Vamos cobrar o nosso papel. Não vai deixar de fiscalizar não, né? Esse é o nosso papel, a gente vai continuar fiscalizando, continuar cobrando, entendeu? Mas não na linha, né? Porque eu fui, de fato, eu... Você se arrepende de ter sido tão ácido? Não, nem um pingo. As críticas? Não, não me arrependo nem um pingo. O BRAD, com três meses, quatro meses, a gente foi para a porta da prefeitura com mais de mil pessoas lá, cobra ele o compromisso que ele tinha conosco. Fomos para a porta da prefeitura cobrar, acho que ninguém fez isso, né? Acho que nossos amigos que tiveram coragem de ir para lá cobrar, de lembrar ele que ele tinha o compromisso. O senhor não ouviu nenhum canto de cisne, não, né? Não, 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 não. O senhor está com uma postura realmente diferente para 2025. Eu vou ajudar a cidade, no que eu puder ajudar a cidade, vou estar ajudando a minha cidade, continuar brigando, exatamente. Esse é o nosso objetivo. Vereador Marquinhos, permita-me colocar na conversa, são duas horas e cinquenta e dois minutos, o Alas e Brito, aqui com a gente. O Alas. Vereador Marquinhos, parabéns, primeiramente, pela sua reeleição. A cidade discutiu bastante sobre a imagem da Câmara nessa legislatura. pública. Infelizmente, a gente viu muitos episódios em que não teve nada a ver com a real função da Câmara Municipal, né? Episódios de brigas, discussões que saíram ali da civilidade. E, dentro disso, eu pergunto para o senhor. O senhor, nessa próxima legislatura, e também acredito que o senhor, pelo relacionamento que tem com os seus pares, sentem que é o momento dos vereadores, eles passarem uma nova impressão para a população da Câmara Municipal, que muita gente com quem a gente conversa acabou tendo uma imagem tão negativa da Câmara por conta desses episódios. Vai ser também um dos objetivos, o senhor acredita nessa legislatura, construir uma imagem diferente da Câmara? O Alas, eu quero agradecer a pergunta. Você fez uma pergunta muito pertinente. Essa é uma missão nossa, né? A gente tem que corrigir os erros, aprender com os erros. A Câmara Municipal, a legislatura passada, houve alguns erros lá dentro, houve alguns equívocos, algumas discussões, alguns problemas que, de fato, desgastaram a imagem da Câmara Municipal. Agora, a gente tem que reconhecer essas falhas, esses erros e corrigir. E essa nova legislatura é a gente fazer um trabalho diferenciado até para, de fato, mostrar para a população de São Luís a importância que tem um poder legislativo para a cidade. O senhor vai votar no vereador Paulo Vito para a presidência da Câmara? Vou acompanhar o governador Brandão. O governador está com ele, o governador. Exatamente. Estou acompanhando o governador Carlos Brandão, que me pediu para votar nele. O senhor chegou a ser procurado por uma ala dentro da Câmara, outros colegas, para lançar o seu nome como candidato? Não. Houve algumas conversas, mas essas conversas não chegaram a esse nível. O senhor chegou a ter pretensão de ser candidato à presidência? Bom, ali eu conheço a Câmara. Eu sei que a Câmara ali é um barril de pólvora, né? E o meu CPF, ele é, graças a Deus, novo. Então, eu sei o quanto... Ali a questão não é o poder, Joraci. Ali é a responsabilidade, que é grande. Você não é só chegar e dizer, ah, eu quero ser presidente da Câmara Municipal de São Luís. Você tem que entender que aquilo ali é algo muito sério. Muito sério. E, para você fazer um trabalho bem feito, não é fácil. Então, eu sempre tive essa consciência. Nunca fiz parte nem da mesa de diretora, nem membro de mesa de diretora. Já estou indo para o meu quarto mandato. Nunca fiz questão. Se for chamado agora, não aceitaria como mesa? Não. Não aceito. Não quero. Vou fazer um trabalho... Por que, vereador? Vou fazer o mesmo trabalho que eu sempre fazia, que eu sempre fiz. Dar a minha parcela de contribuição para a cidade de São Luís com o vereador, compondo ali o plenário, compondo ali o colegiado e trabalhando, lutando, fazendo o que eu sei fazer de forma mais humana. A gente sabe que o olhar, você, quando começa a ter uma visão mais ampla das angústias que afetam ali a vida do povo, você consegue... Acaba se envolvendo de maneira mais profunda. E esse trabalho eu vou continuar fazendo. O senhor quer mais liberdade para exercer o seu mandato. Exatamente. Vereador, esse ano, nas eleições, tivemos a consulta pública a respeito do passe livre estudantil. A população, majoritariamente, escolheu pelo sim, pela implantação. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, já que a gente vem perguntando para todos os vereadores eleitos e os reeleitos também, e se existe, de fato, essa viabilidade dessa implantação do passe livre estudantil. Eu complementaria a pergunta boa do Wallace, se a Câmara tem noção de onde vem o dinheiro para poder bancar. Isso é um estudo que tem que ser feito com muita responsabilidade, Uraci. não é só simplesmente dizer assim, vamos aqui autorizar, a Câmara autorizar o passe livre. A gente tem que, de fato, buscar a ferramenta, dinheiro, recursos para bancar essa gratuidade. Eu acho que a Prefeitura de São Luís tem que procurar o governo federal, buscar uma linha de investimento, de crédito, para poder garantir esse serviço, esse direito aos estudantes da nossa cidade, que eu, particularmente, sou 100% a favor. Até porque nós estamos falando de dar o direito a um estudante para ele ir e vir para uma escola, para um curso, para uma faculdade, poder se formar, para poder garantir um futuro para ele, para a família dele e, consequentemente, para a cidade também. Porque, quando ele trabalha, ele se forma, que ele gera emprego, ele vai pagar imposto para o governo, vai pagar imposto para a cidade. E isso ajuda a cidade a crescer, ajuda a cidade a se desenvolver. Uma cidade que tem 40% do povo desempregado, é difícil demais você conseguir manter os serviços públicos funcionando de maneira boa, de maneira excelente. É muito difícil. E a educação é uma ferramenta importante para isso. Fundamental, não é? Muito, muito. Fundamental. É muito importante. Vereador, eu vou agradecer a sua presença aqui no Abrindo o Verbo da Rádio Mirante News, cumprimentá-lo pela votação esplendorosa, 12.200 votos. É uma votação para chamar atenção, só ficou abaixo apenas do Douglas Pinto, com 16.036 votos. Cresceu muito em relação à última eleição, uma demonstração que o povo quer a sua continuação dentro do Parlamento Municipal. Eu sou muito grato a Deus, a ele, porque eu reconheço e entendo, compreendo que isso não é fruto só do meu esforço. Eu vejo como um agir de Deus também na minha vida, nesse propósito com relação à política. Eu vejo que a mão de Deus agindo em meu favor, me ajudando. E eu agradeço, assim, de todo o meu coração a Deus por tudo quanto ele tem feito em favor da minha vida. E aos meus amigos, a cidade de São Luís, que confiou em mim, eu vim do interior, sou oriundo do interior do Maranhão, vim da Baixada, uma cidadezinha aqui da Baixada, Crurupu. Vim para cá nos meus 15, 16 anos para estudar, para procurar um rumo de vida, para ser alguém na vida. E quando eu cheguei aqui, eu consegui me envolver em comunidade, em movimentos sociais. Nunca pensei em ser político, nunca foi aquilo que me motivou, sonho, não. Foi uma coisa que foi acontecer de maneira muito espontânea. E hoje, pela graça de Deus, eu já estou indo para o meu quarto mandato de vereador e dando a minha parcela de contribuição e hoje ocupando a segunda maior votação de um vereador da cidade de São Luís. Então, assim, eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus e aos meus amigos que confiaram em mim e a cidade de São Luís. Muito obrigado, vereador Marquinhos, reeleito com 12.200 votos, vai para o quarto mandato na Câmara Municipal de São Luís. Se Deus permitir. Um grande abraço. Obrigado. Sucesso, vereador.